Seu boneco! Ligador nas quebradas, chefia. Mas quero aqui a merenda. Continua ligador nas quebradas, mulher. Continuo. E o senhor saberá. Eu fiquei sendo conhecedor de um detalhe interessante. Eu soube que o senhor ficou presenteando sua mulher uma vez por semana. Foi, acertou no bicho? É, acertei, xeri. Ô, chefia, acertei. Mas é o seguinte, é que nem diz a zélia aí, né? Foi uma micharia, né? Mas deixa eu explicar, desgosta. Crassi, eu andei presenteando a minha cara a metade uma vez por mês. Assim, uma vez por semana, todo mês, né? Então, na primeira semana, ela falou assim, bonequinho, eu tô afim de ganhar um zocuro, né? Aí eu falei, eu vou lá, eu vou lá e comprei. Aí eu comprei num camelo, um zocuro, dei a ela. Ela me deu dois beijos, um em cada olho. Na semana seguinte, ela falou assim, bonequinho, eu queria ganhar mesmo, era um relógio, aqueles bonito. Aí eu fui ali na Praça de Caxias, nego deu um molho, eu ganhei um relógio, dei a ela, levei. Entreguei pra ela, ela falou assim, muito obrigado, bonequinho, deixa eu te dar dois beijinhos, um em cada pulso. Aí na outra semana, ela falou pra mim, boneco, o que eu queria mesmo era um tênis, mas aqueles tênis modernos. Eu falei, eu vou arrumar pra você. Aí deu um brechó lá em Caxias, eu fui lá e comprei um brechó pra ela. Entreguei, ela veio e me deu dois beijinhos, um em cada pé. Aí na quarta semana, eu se recusei a dar o presente pra ela. Peraí, 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 peraí. E recusou por quê? Não, é porque ela queria ganhar um biquíni de fio dental. Já imaginou? Ô, Lidão, uma nota sete pela sua... E aí eu vou pra galera. E aí eu vou pra galera. E aí E aí E aí E aí